O que é o arquiteto de saco de tabela? Para o plástico, para as garrafas, para todo o lixo, para poder-se, para triar o lixo. E pediam jogolado até para marcar em jogolado, marcou-se em português, marcou-se em alemão, para as pessoas terem a gentileza de botar o lixo ali, para não deixar as cascas das bananas e o resto da maçã na janela, que era só mosca, só procuraria. E depois deu-me a ideia de começar a juntar as tampas. Foi, começou assim. E as pessoas ajudaram. E é claro que isto começou do nada, não é? Começou assim de uma ideia assim, de começar a ter um bocado de limpeza. Depois, lembrei-me, vou fazer um saco de tampas para estudar. Mas um saco que foi depressa, um saco... Depois disse a uma pessoa, olha, vou fazer, vou arranjar 100 mil tampas. E essa pessoa, que é da minha família ainda, disse, então eu vou começar... Vou começar também a arranjar tampas para ti. Isto foi crescendo. Depois tinha 100 mil tampas, mais ou menos que eu basei, mais ou menos por saco. Agora tenho um cálculo, mete quadrado, peso, tenho tempo para fazer isto tudo. Digo eu assim para ele, olha aqui, já tenho que eu comecei a estucar em casa. Depois tinha a mulher a dar-me na cabeça, é tampas para todo lado. Depois, no dia de tarde, estava à espera dos pombos. Havia a espera dos pombos uma tarde inteira. Quando vêm de limóis, por exemplo, são soltos de manhã. Contámos que os pombos às três da tarde, eles vêm, se calhar, às sete da noite. Estava em cima da garagem, lembrei-me de brincar com as tampas. Para não adormecer, se calhar, não é? Comecei a colocar e juntar as tampas. Isto é aquilo fascinante, a cor. Porque eu não pus só duas cores, por muitas cores, mas já fiz uma imagem assim, mais ou menos. Isto é aquilo lindo. E aquilo começou-me a dar ideias. Eu disse, caramba, isto daqui... Vou desenhar uma pomba. Lembrei-me de desenhar uma pomba. Não sei, desenhar uma pomba não é fácil, não é? Não consegui. Mas a ideia de imagem manteve-se. Uma imagem disto está a ficar lindo. Quase como um tapete. Fez a pegarmos... Está a ficar bonito. Depois fiz uma imagensita maior. Depois fizemos o emblema do sindicato. Fizemos ali. Eu mostrei-lhe, mas não ficou nenhuma beleza, não é? Primeiro fizemos em cima de uma mesa e depois para fotografar com as nossas máquinas piratas. Não é uma coisa profissional. Mas pronto, elas já acham engraçado. Depois pedi aqui ao chefe do Gugomestre, ou ao chefe da Comune, o Carlos, para me dar aqui um espaço e fizemos a bandeira lixão-bruguesa ali. Convido a todas as pessoas que tiverem a curiosidade de ver algo único neste país, podem vir no 28 ou no 29 do mês de outubro, ao Esportivo Arlonge, onde teremos algo para mostrar nunca visto neste país. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.